Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Estou hoje em Americana, onde eu vou falar com Maciel, que é um dos responsáveis da sua agência de turismo, que já tem há nove anos, e ele vai poder contar um pouco da história para nós do Capitório lá em Minas Gerais, o que aconteceu. Você pode falar conosco aqui pelo portal SB Notícias, tudo como que aconteceu, e o que levou você a fazer a trajetória, mudar o percurso, a logística de tudo isso, Maciel? Sim, sim, prazer, meu nome é Maciel, eu sou proprietário, agente de viagem, guia de turismo da nossa agência Blesset Travel, aqui de Americana, e assim, tudo começou porque uma conversa que a gente estava tendo dentro da van, referente aos percursos que a gente ia fazer. Eu fui lá várias vezes e eu fazia um percurso por Guaxupé, que saindo daqui meia-noite, nós íamos chegar lá em torno de umas sete e meia, oito horas da manhã. Porém, o nosso motorista, o Catos, excelente motorista, diga-se de passagem, né? Ele falou assim, Maciel, eu conheço um caminho mais perto, pra gente chegar mais rápido lá. Eu falei assim, ah, perfeito, vamos fazer o seu caminho então. Então a gente chegou lá, em vez de chegar lá às oito horas, nós chegamos lá às seis da manhã. Foi aonde eu entrei em contato com o meu guia local, o César, e falei pra ele se a gente poderia estar fazendo o nosso passeio de lancha mais cedo, adiantando o nosso passeio de lancha, que o tradicional, e estava marcado o meu passeio de lancha, para as nove e meia da manhã. E o passeio de lancha, ele conseguiu fazer pra gente às oito da manhã. Então foi aonde a gente conseguiu escapar daquela tragédia, porque às nove e meia da manhã, se a gente fizesse o passeio às nove e meia, era o horário do passeio daquele pessoal que foi atingido na tragédia. E fala um pouco mais pra nós, estava chuviscando nesse dia aí, como que estava o tempo? Não, o tempo não estava chuviscando, estava liberado para fazer o passeio de lancha lá no local. Tanto é que as pessoas do pier lá liberou as lanchas para poder estar fazendo. A nossa foi mais cedo, né, que foi uma hora e meia mais cedo, ele liberou a gente, não estava chovendo. Porém, no momento da tragédia, nós já não estávamos mais no local, nós estávamos no bar flutuante. Foi aonde começou a chuviscar. E eu peguei meu pessoal e falei assim, olha gente, vamos sair daqui e vamos para o pier para a gente poder conseguir fazer os outros passeios mais cedo também. Nesse momento, em torno de umas onze e meia da manhã, que foi o horário da tragédia, começou a chover sim. E como você vê isso daí, após essa tragédia que aconteceu lá, você estava lá próximo, como você se sente, né, vendo essa situação, que poderia ser vocês também, né, passado por isso daí? Sim, sim, é, foi uma, olha, foi bem, é, o nosso pessoal em si, ele ficaram, nós ficamos bem assustados. Por causa que depois teve aqueles burburinhos, aquelas conversas todas, nossa, Marcelo, você marcou o nosso passeio em nove e meia, e nove e meia era para ser aquele momento da tragédia e tal. E nós ficamos assustados, nós ficamos assustados. A partir do momento que a gente chegou no restaurante lá, em torno do meio-dia, que a gente ficou sabendo do assunto, em primeira mão, o nosso pessoal ficou sabendo que era uma simples pedra que caiu da cachoeira em cima de uma lancha. Só que quando a gente foi ver profundamente no momento lá, que a gente viu o primeiro vídeo, realmente a gente viu que foi aquele paredão de pedra que caiu. Aliás, existiu assim, por parte de algumas pessoas, pô, por que você mudou o horário ou não? Sempre tem aquele, né? Que fala, você tem um Y de horário, mas você mudou o horário do planejamento. A gente mudou o horário do nosso passeio de lancha para as oito horas, adiantando ele para as oito horas, justamente pelo motivo que a gente chegou mais cedo lá. A gente chegou lá às seis da manhã e esperar o pessoal até as nove e meia para fazer o passeio, ia ser muito cansativo ficar esperando. Então eu tive, não posso falar nem essa ideia, mas eu acho que foi Deus que colocou no meu coração para poder estar falando referente, mudar o horário para adiantar o nosso passeio. Aliás, a lancha sua, qual é a capacidade que tem para isso? A nossa lancha lá, ela tem capacidade para 21 pessoas. Nós estávamos no total, o nosso pessoal e mais o piloto, com 19 pessoas na lancha. 19 pessoas, né? Isso. E como que foi para todos vocês, né? Aquele dia trágico, né? Ficar ouvindo tanta... Porque isso virou rede nacional também, né? E como ficou na mente de cada pessoa, né? Assustado, como que é? Como você estava próximo? Bom, vamos colocar do que eu lembro. Nós chegamos lá, vimos o vídeo, que foi aquele paredão que caiu, automaticamente o motorista da empresa chegou em mim e falou assim, Maciel, vamos fazer um vídeo para a gente poder postar para o nosso pessoal, para os nossos familiares que a gente está nos bens, senão eles vão ficar preocupados. E aqui em Capitório não é muito legal de área de celular. Então daqui a pouco vão começar a ligar um para o outro para poder ter notícias. Então foi onde a gente fez, no mesmo... Meia hora depois que a gente parou a van para poder ver o que estava acontecendo, nós fizemos um vídeo para os nossos familiares, para os nossos clientes, falando sobre que nós estávamos tudo bem e que a gente ia voltar tranquilo em casa. Aliás, existe até algumas interrogações que as pessoas... Mas ninguém está de máscara, mas existem regras também, né? Existe a lei, né? Que pode ou não pode, até uma certa idade, né? Para a criança sim, né? Tanto a máscara como o colete, né? Em relação ao colete, você pode falar algo conosco? Posso, posso sim. Vamos lá. Isso daí, pela marinha, o piloto nos falou para a gente lá, na hora que a gente entrou na lancha, ele explicou para a gente o manuseio dos coletes, porém ele falou assim que não é obrigatório, de 13 anos para cima, usar o colete. De 12 anos para baixo, usava. Pode ver, não sei se vocês têm a foto, mas a gente... As duas crianças que estavam lá, eles estavam de colete. Certo. E o restante que era adulto, era obrigatório ou não usar. Então, eles decidiram não usar no lugar. Por quê? Vamos deixar bem claro. No passeio de lancha, a gente não pula na água. Então, você não precisa do colete, porque a gente não vai pular para a água. A gente só usa o colete quando a gente vai sair da lancha para ir para o bar flutuante. Então, a gente sai da lancha para o bar já com o colete no corpo. Depois, a gente volta para a lancha e alguém tira e as outras pessoas não tiram. Então, isso aí fica à vontade da pessoa. E essa viagem aí foi de quantos dias? A gente fez bate e volta. Nós saímos na sexta-feira à noite e voltamos às três da tarde. É. E como que ficou para essas pessoas? Porque até teve barbarenses e americanenses, né? Isso. No caso aí, né? O grupo nosso, ele estava com 14 americanenses e quatro barbarenses. Certo. E há quantos anos você faz esse trabalho seu aí de agência? Olha, a nossa agência, ela tem... faz nove anos. Nove anos. Isso. E quantas vezes você já foi neste local aí, né? Para a Capitólio, eu acho que foi a sexta vez. Sexta vez. E foi tudo nesse período de janeiro ou muda? Não, não. Muda muito... a época do ano muda. É, né? Sim. Perfeito. Então, fica aqui, né? Mais algum detalhe que você poderia falar conosco aí? Para deixar as pessoas, né? Assim. Porque vocês viram uma situação... E, aliás, depois que aconteceu essa situação, vocês chegaram, tentaram ir lá querer ver ou não? Ou foi proibido, foi interditado tudo? Foi tudo interditado. Tanto é que tem aquela parte assim. A gente fez o passeio de lanche de manhã. À tarde, a gente ia fazer um outro tipo de passeio. A gente ia subir o mirante para tirar as fotos. A gente ia numa outra cachoeira. Só que, do acontecido a tragédia, fechou todos os atrativos de visitação. Então, ninguém fez mais visita nenhuma. É, e um dos fatos que foi curioso é que as pessoas estavam vendo aquelas trombas d'água, dizendo, né? Se dizendo, caindo daquela forma. Ninguém esperava por aquilo, né? Não. Pode ver que antes daquele vídeo da tromba d'água ser forte, ela estava mansa, ela estava tranquila. E outro detalhe. Todas as pessoas que estavam pilotando as lanchas são pessoas experientes, que conhecem o local também. São pilotos credenciados pela Marinha. É. O que mais você poderia falar conosco aí, pelo portal SB Notícia, né? Em relação a tudo isso, porque isso ficou marcado, né? A nível nacional também, né? Sim. Até porque foram várias famílias que perdeu seus entes queridos, né? É, eu posso até falar a respeito também dessas familiares que perderam seus entes queridos. Porque muitas pessoas vieram atrás de mim perguntar se essas quatro pessoas que sofreu a tragédia e vieram a falecer, perguntaram se estava no meu grupo. Muitas pessoas vieram perguntar se estava no meu grupo, por causa de regiões próximas, né? De uma cidade para outra. Mas não era do meu grupo, infelizmente, né? Que Deus possa vir confortar o coração desses familiares que perderam seus entes queridos, mas não estava no nosso grupo. Fica aqui, então, o registro aqui pelo portal. Você quer falar mais alguma coisa? É, eu só queria falar assim, que referente ao Capitólio, lá é um lugar turístico, que eles só vivem do turismo. Sei. É, e não, espero assim, que pelo fato do acontecido, não deixe de visitar, porque é um lugar bonito, é um lugarzinho assim, de atrativos muito lindos, que foi feito pela natureza e pela mão de Deus. Só que assim, a gente já conversei também lá com nossos guias locais, que a gente tem conhecido lá, para poder, pelo menos, fazer, assim, uma segurança a mais, para as lanchas não chegarem tão próximo dos quênios mesmo, para poder não sofrer mais um outro tipo de tragédia como foi essa. Ah, voltando um pouco mais, então. Já que as pessoas estavam observando que estavam começando a cair alguns pedaços de pedra, será que não era o momento também de ter se afastado, ou jamais esperaria que poderia acontecer aquele fato que aconteceu, né? Vamos lá, é assim, você está dentro da lancha, a lancha tem um som ambiente dentro dela, e esse som ambiente vai estar um pouquinho alto, para as pessoas se divertirem, dançar, cantar. E eles estavam bem próximos da cachoeira. Barulho do som da lancha, barulho do motor da lancha e o barulho da cachoeira, você não consegue ter ouvidos para poder escutá-lo, o pessoal te chamando, te orientando de que está acontecendo algo. Por quê? Porque quando a gente está na lancha, você não vai ficar olhando os quênios, você vai querer olhar a cachoeira. Então, provavelmente, as pessoas que estavam tão próximas do paredão quanto da cachoeira, ela estava focada na cachoeira, para tirar suas fotos, para poder ver, para poder querer chegar perto. E, infelizmente, eu acho que eles não viram bem o paredão que estava a colidir com eles. Bom, já que você falando sobre som, então eles não conseguiram ouvir o que as pessoas estavam gritando, pedindo, voltem, voltem, saiam daí. Isso, pelo aquele vídeo lá que foi colocado na mídia social, provavelmente, por mim, eu acho que não ouviram mesmo. Não ouviram, né? Não ouviram. Tá aí. Quer falar mais alguma coisa em relação, por essa experiência, né? De nove anos, é a primeira vez que você vive essa situação? Assiste, né? É, foi a primeira vez. Felizmente, não foi conosco que aconteceu, né? Mas foi a primeira vez que eu presenciei algo desse tipo, dessa tragédia. Perfeito. Fica aqui, então, o registro pelo portal SB Notícia. Cláudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil.